O Urkut era genial em todos os aspectos, principalmente que a gente falou aqui no painel, de ser o precursor de muitas coisas que hoje a gente acha meio que normal. Lá era meio que o início, meio que um projeto do que hoje realmente funciona de fato. E a gente tinha scrapbook, depoimento, se a pessoa era confiável, não era. Enfim, vários aspectos que hoje vários aplicativos usam esse mesmo princípio para fazer sucesso. Na minha opinião foi genial porque foi o primeiro site da internet onde você, pessoa normal, podia fazer o que quisesse. Você podia mostrar sua identidade, podia fazer sua comunidade. Antes os sites eram o site de uma empresa, o site de um jornal. E no Urkut as pessoas começaram a ter a sua primeira página. E aí as pessoas começaram a subir conteúdo para a internet. E aí psicopatas começaram a fazer comunidade. Logos começaram a fazer fotos, montagens. E por ser feito por todos nós, o Urkut era genial.